Música DJ Zion, tocando só as melhores Quando lembro o que aconteceu Desentendimentos entre nós Tudo em um minuto se perdeu Mas ainda ouço tua voz Juro que até tentei mudar Mas você feriu minha razão E agora tenho que tentar Esquecer você e essa paixão Tenho que encontrar uma saída pra essa dor Quero esquecer que fui refém dos teus abraços Eu preciso fugir dessa lembrança e desse amor Não quero lembrar que já estive em teus braços Reletei seus e-mails e suas fotografias Quero exilar do pensamento, teu sorriso Meu coração precisa te arrancar da minha vida Não quero lembrar que conheci o paraíso Com você Com você Com você Com você É o forró, mas três com leite E quando eu estou aqui sozinha Lembro do nosso amor que se perdeu Você vem dizer que a culpa é minha Mas erros você também cometeu Sinto dormir e o sono não vem Eu não sei convencer meu coração Não consigo amar um outro alguém Porque virei refém dessa paixão Tenho que encontrar uma saída pra essa dor Quero esquecer que fui refém dos teus abraços Eu preciso fugir dessa lembrança e desse amor Não quero lembrar que já estive em teus braços Quero exilar do pensamento, teu sorriso Meu coração precisa te arrancar da minha vida Não quero lembrar que conheci o paraíso Não quero lembrar que conheci o paraíso Com você 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 Obrigado.